Eu sou moça de família, mas eu gosto é do perigo Vou sentar pros faixa preta, mas é tudo no sigil Eu sou moça de família, mas eu gosto é do perigo Vou sentar pros faixa preta, mas é tudo no sigil Vai lá com o rio, tem jeito que me excita Eu nessa rada por cima da minha pita Daquele jeito o crime faz alucinar Tá com muita ajuda, a bunda e a jota na piscina Depois pensava na piscina Eu já falei que hoje tem vale, e já sai É de ver com risco pra ficar à vontade Vai lá, tá cheio de novinha, sentando com a amiguinha E ela senta, depois ela trava, destrava Toma arrajada e ela senta Depois ela, depois ela, depois ela, depois ela trava, destrava Toma arrajada, toma, toma, toma Toma arrajada, toma, toma E ela senta, depois ela trava Eu sou moça de família, mas eu gosto é do perigo Vou sentar pros faixas pretas, mas é tudo no sigilo Eu sou moça de família, mas eu gosto é do perigo Vou sentar pros faixas pretas, mas é tudo no sigilo Vai afuzir outro jeito que me excita E a dança rada por cima da minha pica Daquele jeito que me faz alucinar E a dança rada, e a dança rada Depois de pensar na dor, só cuidar o pé na dor E a dança rada, e a dança rada Depois de pensar na dor, só cuidar o pé na dor Eu já falei que a gente vai, que já sai É de um pé com risco pra ficar à vontade Tá cheio de novinha, sentando com a amiguinha E ela senta, depois ela trava, destrava Toma a rajada e ela senta Depois ela, depois ela, depois ela, depois ela, depois ela trava, destrava Toma a rajada, toma, 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 toma E aí